Gente, olha que oferta incrível, esse é o carrinho de bebê mais barato do Brasil, acessa o link na descrição pra você poder garantir, o preço dele tá sensacional, normalmente ele custa 350, 370, só que hoje ele tá saindo por 228 reais e 70 centavos, tá? O link dele tá na descrição, acessa pra você poder conferir, o mais legal de tudo, você entra no primeiro link da descrição pra você poder conferir essa oferta, pessoal, a gente acabou de receber nos nossos grupos e o mais legal de tudo é que ele tá com frete grátis no momento, então você não vai precisar pagar frete, olha que bacana, ele fica em 7 vezes de 32 reais e 67 centavos sem juros, tá com 34% off, tá muito barato esse carrinho de bebê, Ele tem frete grátis e ele tá no full, né? O produto que tá no full, ele tem envio imediato, a entrega é feita muito rápida, normalmente esses produtos já estão dentro do depósito do Mercado Livre e o envio e a entrega é feita muito, muito rápido mesmo, gente, acessa o link na descrição, é simplesmente o carrinho de bebê mais barato do Brasil, compartilha no grupo das suas amigas, no grupo da família, do WhatsApp, de alguém que tá precisando pegar aí um carrinho de bebê bem barato, muito bacana, ele tem a trava nas rodinhas ali, todos os ajustes necessários, acessa o link na descrição pra vocês poderem ver, ó, o pegador é macio pra não escorregar, olha só que dica sensacional pra vocês, gente, o link tá aí na descrição, só acessar pra poder conferir, garantir no seu, volta aqui depois e conta pra gente tudo o que achou, esse preço tá muito legal, é simplesmente o modelo aí mais barato do Brasil na atualidade, é uma dica que a gente trouxe, até por isso eu tô trazendo esse conteúdo aqui pra vocês no canal, compensa demais aí pra você que não quer gastar muito e quer ter aí um custo benefício, né, um carrinho de bebê bem acessível aí, ele também tem um guarda-chuva, tá, ele tem essa questão aqui, ó, do guarda-chuva em cima pra conseguir proteger, né, do sol e da chuva, tá bom? o link tá aí na descrição, acessa, se você garantiu o seu, volta aqui depois e conta pra gente, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificações, gente, o link tá aí nos comentários também, é só acessar pra poder conferir, tchau, tchau